Olá, minhas abóboras desdentadas. Como vai isso? Espero que mal. Como devem ter lido no título, hoje vamos falar um pouco sobre este que é o dia mais assustador do ano, que é o Dia Mundial do Veganismo. Boa tarde. Então, o que é que tem para almoçar? Hoje temos parguetes com bolinesa de soja, lasanha de seitan, pife de tofu, pizza de tortilha com lentilhas e creme de caju. Não sei, eu amo mais carninha. Soja e tofu, pá, não é muito a minha cena. Tem alheira? Temos, sim, senhor. Ah, então é uma, se achar por. Certíssimo. Sai uma alheira vegetariana! O dia de todos os santos! O dia de pão por Deus! É pá, lá estão estes gás outra vez da Barclays Guard, pá. Tô? Boa tarde. Pão por Deus. Pão por Deus? Então, mas isso não é como se faz no Halloween, que é ir bater à porta das pessoas para pedir doces? Sim, mas o senhor vive na margem sul, tenha paciência, não é? Quer dizer, eu gosto muito de gomas à borla, mas gosto ainda mais de não ficar sem um rim. Então explico lá como é que se processa isto do pão por Deus. Manda-nos a foto de uma carcaça pelo Snapchat e depois nós respondemos com o cheiro da série do Diogo Morgado. Dele a fazer de Deus. Viram esta brincadeira gira que eu fiz? Vocês vieram aqui a achar que iam ver um vídeo sobre o Halloween e afinal fiz um vídeo sobre todas as outras comemorações que existem no 1º de Novembro. Ah pá, está giro. Mas bom, agora vamos a assuntos sérios. Queria desejar a todos vocês um bom dia do início do ano hidroelétrico. Ah pá, eu sei, eu sei. Vocês bem ambicionavam por este dia e ele finalmente chegou. Como todos sabem, o dia 1 de Novembro marca o início de mais um ano hidroelétrico. E a hidroeletricidade, para aqueles que não sabem, para os poucos que não sabem, é a energia elétrica produzida através das águas fluviais que estão contidas nas barragens. A utilização da hidroeletricidade iniciou-se em Portugal no final do século 19, com a definição da rede elétrica nacional na década de...